Olá, vamos falar das ofertas do Telesaúde MS? Estes são alguns dos serviços que o Telesaúde MS oferta, sendo o serviço de teleconsultoria ao vivo e por texto. Em teleeducação, oferece serviço de webaula. A teleconsultoria ao vivo, feita por vídeo, síncrona, atualmente é feita por teleconsultores infectologistas. Está voltada para o esclarecimento de dúvidas sobre a COVID-19, dengue e outras arboviroses. Para agendar atendimento, acesse o nosso site. A teleconsultoria por texto, a síncrona, visa a esclarecer dúvidas sobre casos clínicos, procedimentos e questões relacionadas ao processo de trabalho em saúde. Consulte as especialidades disponíveis para as teleconsultorias em nosso site. As teleconsultorias devem ser solicitadas via Plataforma Nacional do Telesaúde. O link está disponível no site. As atividades de teleeducação são ações de educação à distância para profissionais de saúde da Atenção Primária e Saúde. As webaulas caracterizam-se pela apresentação de um tema, por um profissional com domínio no assunto. Ela acontece ao vivo e dura no mínimo 50 minutos. Confira nossa agenda no site e participe. Lembrando, acesse com antecedência e preencha todos os dados no nosso formulário. Contamos com a sua participação e tenha uma excelente webaula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto